Teremos notícias do Inácio. Não aguentamos mais essa falta de informação. Se estão angustiados, imaginem a Esther. Estou a ponto de enlouquecer, Trajan. Eu aguento tudo ao lado do Inácio, mas longe dele, eu não sei nem se está bem, se está vivo. Escute, Esther, se algo mais grave tivesse acontecido ao Inácio... Eu não posso viver de suposições. O que vocês pensam que eu sou? Eu já tentei de todas as maneiras deduzir notícias do Inácio pelo comportamento de vocês e chego sempre à mesma conclusão. Ou ele está vivo, seguro, medicado, tentando me proteger. Ou está correndo perigo, ferido, perdendo sangue. A postura de vocês seria a mesma. Me poupar. Mas não me tratem como uma doente, eu tenho o direito de saber. Eu sei que são amigos que gostam dele, mas o Inácio é minha vida. Esther, não sabemos, Inácio. Mas suponhamos que soubesse... Chega de suposições. Só a verdade vai me acalmar. Será que o Inácio foi tão cruel... A ponto de obrigar vocês a mentir? Cruel com vocês e mais cruel ainda comigo. Nós juramos ficar juntos em tudo. Inácio cruel com vocês, Esther. Então eu só posso concluir que ele está desacordado em algum lugar. que vocês não têm mesmo notícias dele. Nesse caso... Confia no Inácio, Esther. Onde quer que ele esteja, deve estar fazendo o que é certo. Minha vida... O Inácio é que dá sentido a tudo. Sem ele... Eu quero dar um filho ao Inácio. Vê-lo envelhecer. Quero morrer ao lado dele, se tiver que ser. Mas juntos sempre... Tem de ter fé... Com paciência. Eu trajei a ninguém e eles estão desconfiantes. Não sabemos o Inácio, Esther. Mas acreditamos no time que ele sempre teve. Esther... Fique tranquilo. Ele deve estar bem. Eu só vou ficar tranquilo quando chover ao lado do Inácio. Ele está fazendo isso para poupá-la. Tudo o que ele fizer... Sempre vai ser pensando em você, Esther. Eu só não entendo a atitude dele contra mim. Confiar nos amigos, mas eu sou irmão. Talvez seja porque duvidei da inocência dele. Você não pode estar falando sério, Galá. No primeiro instante, eu... Achei que ele fosse culpado pela morte do meu pai. Eu disse isso a ele. Quem fez isso? Fiz, está achando. Pode imaginar como nos sentimos. Eu achei que havia me perdoado. Mas está pagando a minha desconfiança mais uma moeda. Não me dá a chance de reparar o meu erro. Vocês estão se martirizando à toa. Tem de confiar em nós. Nosso amigo gostamos tanto deles. Não estamos preocupados. Deve estar em local seguro. Esses ferimentos da bala, muitas vezes, não têm maiores consequências. E onde ele está? Ele havia até ele, Trajano. Mesmo que soubéssemos, serviriam de risco a polícia. Ladrasta, irmão. Avisados demais. Diga ele que se entregue. Esther. Eu me lembro muito bem. Eu nunca vou esquecer. O pavor que eu senti quando a Dorívia foi para o tronco. A impotência, a angústia. Eu não podia fazer nada. Nem devia. Tinha que esperar e confiar nela. Qualquer coisa que eu fizesse, por mais que fosse quase impossível ficar parado, esperando. Qualquer coisa que eu fizesse, só ia atrapalhar tudo. A Dorívia tinha razão. Eu nunca pensei que alguém pudesse sofrer o que eu sofri naqueles dias. E vou ser sincero. Eu só não fiz alguma coisa, mesmo sabendo que estava errado, porque eu não podia. Ainda bem. Se tivesse feito, talvez hoje ela estivesse morta. O Inácio sabe como está se sentindo. Não quer causar sofrimento. Se está escondendo é porque acha que é o certo. A sua dor é a dor dele também. Eu não se amo.